Paz, irmãos, amém? Queridos, pode tomar o seu lugar aí, pode sentar. Abra a tua Bíblia, lá no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 5. Deus tem manifestado a presença dEle nesse lugar, amém? E, queridos, a Bíblia registra que por onde Jesus passou, algo aconteceu. E Ele tem algo para fazer no nosso meio hoje. Talvez algo que nós não possamos ver a olho nu. Mas eu acredito que o maior milagre é quando algo muda dentro de nós. Eu fico muito mais feliz quando algo acontece aqui dentro do que quando algo acontece que eu possa ver. Porque eu sei que se aqui dentro as coisas mudarem, as coisas de fora serão consequência. Se aqui dentro eu entender quem é Jesus, o que Ele tem para mim, à minha volta as coisas vão acontecer. Jesus sempre trabalhou assim, tratando de dentro para fora. Deus tem algo para você essa noite. Creia nisso. Você não sairá daqui como você entrou. Não porque eu vou pregar. Não porque a nossa igreja é bonita. Não porque a nossa igreja é ungida, não. Mas é porque Jesus se faz presente em nosso meio. Toda a honra e toda a glória seja dEle. Amém? Queridos, Lucas, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Então Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vamos lançar de novo as redes. E quando lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, descansando do dia de trabalho que tivemos. Senhor, assistindo televisão, junto com os nossos familiares. Tantas opções nós temos, mas nós escolhemos a melhor parte. Quero estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra. Senhor, nós não merecíamos sequer estar aqui, mas nos atrevemos a fazer um pedido, que é, Fala conosco. Fala conosco, Senhor. O Senhor tem algo preparado. Tu registraste na tua palavra que, sempre que o teu povo se reunisse, a tua palavra seria enviada com um propósito. E o nosso pedido hoje é, cumpra o teu propósito, Pai. É o que nós te pedimos no teu nome e agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos em uma série de sermões, cujo tema é os milagres de Jesus. E como foi dito aqui na semana passada, o objetivo desses sermões é nos animar, é edificar a nossa fé. Nós temos vivido tempos onde existem dois extremos. Pessoas que abusam do que eles chamam de sobrenatural. E aí, nesse embalo, se vende meia, se vende caneta, se vende azeite, se vende um monte de coisa aí fora. Acredito que você já tenha visto isso. Esses dias eu vi a fronha de travesseiro abençoada. E estavam vendendo uma fronha por mais de 100 reais. E eles diziam que você ia deitar para dormir naquela fronha e Deus daria sonhos abençoados. Lamentável, mas tem acontecido. E nós temos o outro extremo, que também é perigoso, irmãos, que é a incredulidade. O extremo onde não se crê mais que Deus pode curar paralíticos. O extremo onde não se crê mais que Deus pode dar vista a cegos. O extremo onde não se crê mais que Deus possa ressuscitar a morte. Mas eu creio que, à luz da palavra de Deus, aprendendo com o Senhor, nós não estaremos nem num extremo nem no outro. Nós estaremos aqui no equilíbrio, crendo que Deus é poderoso para fazer o impossível de acordo com a sua vontade. Eu creio que Deus ainda cura. Eu creio que Deus ressuscita. Eu creio, eu creio. Eu creio que Deus ainda liberta. Você crê nisso também? E nós iremos dar um passo a mais, queridos. E além de crer, em nome de Jesus, nós iremos viver grandes coisas. Nós iremos viver milagres em nome de Jesus. E na semana passada, nós falamos do cego Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10. E só para nós recapitularmos, nós aprendemos três coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que o cego Bartimeu, ele não se acomodou com a sua situação. Era um homem miserável, era um homem cego, era um homem abandonado pela sociedade da época, mas nem toda essa miséria na vida dele o fez se acomodar com aquilo. Você já conheceu alguém que fala, ah, eu nasci assim, eu sou miserável mesmo e a minha vida, para o resto dos meus dias vai ser assim. Já conheceu alguém assim? Mas quem serve a Cristo não se acomoda com a miséria. E eu não digo miséria do material, quem serve a Cristo sempre crê que o impossível pode acontecer. Uma outra coisa que nós aprendemos com o cego Bartimeu é que quando ele ouve que Jesus está passando, ele se levanta, corre para a direção de Jesus e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu não sei se você se lembra, esse texto está lá em Marcos capítulo 10. O que acontece? As pessoas que estavam junto com Jesus fazem o quê? começam a repreendê-lo e mandar que ele se cale. Mas na semana passada nós aprendemos juntos, o cego Bartimeu, ele se calou? Não. A palavra nos ensina que quanto mais as pessoas gritavam para que ele se calasse, mais alto ele gritava para ser ouvido por Jesus. E nós aprendemos aqui, que não podemos dar ouvidos às vozes negativas à nossa volta. Aquelas pessoas que, às vezes até mesmo dentro da igreja, insistem em dizer que as coisas não vão acontecer. Como quando a Cris fez aquele exame de ultrassom no terceiro mês de gestação, e o médico disse que era uma gestação anembrionária, ou seja, não tinha embrião. E nós viemos da Bahia para cá acabados, destruídos, e ficamos aqui alguns dias ouvindo as pessoas dando parabéns, e nós fizemos um acordo de não contar para ninguém, crendo que Deus estava no negócio. e quando fizemos o ultrassom em São Paulo, o Luquinhas apareceu. Mas o interessante, irmãos, é que eu fui obrigado a ouvir de pessoas que havia sido um erro médico no primeiro ultrassom. Irmãos, para mim foi milagre. Para mim, Deus pôs vida onde não existia vida. Para mim, o meu filho é um milagre do Senhor. Digam o que quiserem dizer. O meu filho é um milagre do Senhor. E por último, aprendemos também que o sobrenatural de Deus, ele está ao alcance de todos. O que o cego Bartimeu tinha de especial, meus irmãos? Era um homem cego, miserável, abandonado. E ainda assim, viveu o melhor de Deus e o sobrenatural do Senhor. Ou seja, o sobrenatural de Deus, ele está ao meu alcance e ao seu alcance. Independente de cargo, independente de qualquer coisa, todos aqui podem viver o sobrenatural de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, você vai repetir várias coisas para ele hoje no decorrer desse sermão, e fala para ele, o sobrenatural está ao seu alcance. Fala para ele. Fala para o irmão do outro lado também, para ele não se sentir menosprezado. Está ao alcance de todos nós. E hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre o sobrenatural de Deus. Nesse texto que nós lemos, queridos, Jesus, ele estava caminhando e, como sempre, nós vemos em várias partes do Novo Testamento, por onde Jesus passava, uma multidão acompanhava. E Jesus chega à beira de um lago, o lago de Genezaré. E ele vê, eu imagino que a multidão ali o comprimindo, o empurrando, e ele decide, Jesus muito inteligente, ele vê dois barquinhos abandonados e os pescadores, depois de uma noite frustrante de pesca, guardando as suas coisas, ele decide fazer com que um daqueles barcos se transforme num púlpito. E ele pega aquele barquinho, provavelmente pediu para os pescadores o barco de Simão, sobe naquele barquinho, vem para um porco, um porco para dentro d'água, senta, e dali ele começa a ensinar o povo. E olha que coisa linda, irmãos, eu daria tudo para estar lá nesse momento, irmã Ângela. Jesus fazendo do mar o seu púlpito, e o povo o assistindo. E logo depois que Jesus termina de levar a palavra àqueles homens, na sua onisciência, sabendo que aqueles homens tinham tido uma noite frustrante no seu trabalho, ele se volta para Simão e diz, Simão, pega o barco e vai mais para o fundo agora. Irmãos, quem é pescador aqui sabe. Peixe grande está onde? No fundo. Não é, irmão Getúlio? Irmão Getúlio é pescador. E aí Jesus vai para o fundo e, queridos, Jesus fala, lança a rede. E na hora que Jesus manda lançar a rede, Simão, que estava dentro do barco com Jesus e ouviu todo aquele sermão de Jesus, ele fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas o Senhor está mandando, então nós vamos lançar a rede. E, queridos, quando ele lança a rede, ele experimenta do sobrenatural de Deus. Porque quando ele tenta puxar, como nós lemos aqui, eram tantos peixes que as redes começaram a se rasgar, e eles tiveram que pedir ajuda para o outro barco, para que eles pudessem pegar aqueles peixes. E Simão ficou tão maravilhado que ele se prostra diante de Jesus, e nós não lemos mais no texto, se você continuar lendo, está registrado que ele se torna um dos apóstolos, abandona tudo e segue o mestre. Ele experimentou do sobrenatural de Deus ali. E eu quero, junto com você, aprender algumas coisas nesse texto que vão fazer a diferença na nossa vida. Irmãos, todos aqui, do mais novo ao mais velho, em algum momento da vida, terão que depender do sobrenatural de Deus. Não adianta. Quem aqui tem alguma situação que você olha e fala, só Jesus na causa, levanta a mão. Só Jesus. Eu tenho situações da minha vida que eu olho e falo, só o sobrenatural de Deus para resolver essa questão, porque eu não tenho o que fazer. E todos nós, se não estamos passando por isso, já passamos e experimentamos o sobrenatural dele, ou vamos chegar numa situação como essa. Daí a importância de entender como agir. E nesse breve texto, eu tenho duas lições, e fiquei maravilhado hoje quando estudava esse texto, e aprendi muito com ele. Duas lições que vão fazer a diferença na vida daqueles que querem experimentar o sobrenatural de Deus. Queridos, Jesus, ele deixou claro, e ele fez questão de deixar isso muito claro, de que eu e você, independente de quanto tempo nasceríamos depois dele, deveríamos experimentar o sobrenatural. Jesus, o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu já fiz. E aí eu vejo que Jesus ressuscitou morto, eu vejo que Jesus levantou paralítico, curou cego, e aí eu vejo assim mesmo Jesus me afirmando que eu farei coisas maiores que a que ele fez. Está disposto a viver isso? Acho que você não entendeu a minha pergunta, irmão. Você está disposto a viver esse sobrenatural de Deus? Eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. Porque tem pessoas à nossa volta que também precisam. E nesse breve texto, a primeira lição que eu aprendo, e eu quero que você aprenda também, é que para viver o sobrenatural de Deus, nós devemos priorizar aquilo que é prioridade para Deus. Repita comigo, eu devo priorizar o que é prioridade para Deus. Queridos, aqueles homens, eles vinham de uma noite frustrante. Quem aqui é pescador? Quem gosta de pescar? Levanta a mão. Irmão Getúlio, irmão Silvino e irmã Inês. Irmãos, nós somos pescadores de fim de semana, amém? Nós não, porque eu não sou muito fã de pesca. Só que Deus deu um presentão para mim, para o pastor Denis, para o meu pai, o irmão Anuílto, junto com o irmão Avanildo, nos concedeu passar um dia no seu resort, ali no interior de São Paulo. O irmão Avanildo tem um tanque de pesca no fundo da casa dele. Olha como Deus é lindo, irmãos. E vamos pescar? Vamos. Eu não sou muito fã, mas todo mundo quer ir pescar? Vamos. Irmãos, chegamos, né? Os pescadores arrumamos toda a tralha. Meu pai lançou o anzol. Irmãos, Deus é testemunha. Não deu dez minutos, ele puxou um peixe. Um peixe de pelo menos um quilo. Aí já dá aquela animada. Tem peixe aqui mesmo, glória a Deus. A coisa vai virar hoje. Irmãos, Deus também é testemunha disso. Ficamos lá umas, acho que mais ou menos duas horas e não pegamos mais nada. Aí volta todo mundo desanimado para casa. Aí meu pai, com aquele jeito dele, fala, ador, não, amanhã a gente vai vir cedo, porque essa hora não dá mais peixe, amanhã, amanhã, amanhã. Amém. Aí toca todo mundo acordar cedo no outro dia e arruma toda a tralha. Opa, hoje vai. Irmãos, a gente jogava a ração e os peixes não vinha nem comer a ração que a gente jogava para eles. Não pegamos nada. Pensa num negro desolado voltando para dentro de casa, mas triste, triste, triste de não ter pego nada. E meu pai inconformado, não, não vou embora agora à tarde, eu vou ficar até às sete da noite, porque às sete da noite vai dar peixe aqui. Irmãos, pescador de final de semana e a gente estava triste por não ter pego nada. Eu imagino esses homens que dependiam da pesca para viver. Uma noite inteira, irmãos, uma noite toda pescando. Imagine você que, eu não sei se alguém aqui já trabalhou e recebeu o salário por dia. Tem pessoas que recebem por dia, alguns recebem no mês. Mas imagina você dependendo daquele dinheiro, naquele dia, e você é obrigado a voltar para casa de mãos vazias. Aqueles homens estavam frustrados, queridos. Mas, de repente, eles encontram com Jesus e Jesus, na sua onisciência, sabia do que eles estavam passando e até mesmo ao vê-los arrumando toda a tralha de pesca sem nenhum peixe, sem nada. Talvez, eu e você, no lugar daqueles homens, quando Jesus chegou e falou, me empresta seu barco aqui, porque eu preciso falar com o povo. Talvez nós não emprestaríamos ou iríamos questionar Jesus, ou talvez falaríamos, Jesus, se o senhor quer que eu empreste o barco, amém. Só que não deu nada hoje à noite, faz alguma coisa aí. Mas eles priorizaram o que era prioridade para Deus. E qual era a prioridade para Jesus, ali naquele momento, pregar a palavra para uma multidão que precisava ouvir. Queridos, muitas vezes, o egoísmo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Para viver o sobrenatural, nós precisamos priorizar o que Deus prioriza, e não o que eu e você temos como prioridade. Irmãos, eu lembro quando o Luquinhas ficou internado, e foi justo na semana da cantata de Natal do ano passado. E foi uma internação traumatizante para mim, para a Cris, como foi a do Joãozinho para o Denis e para a Sara. E eu lembro que ele se internou na quarta-feira, e a princípio ele ia sair depois de dois dias, houve complicações, e ele ficou mais um. E eu pedi a Deus, Deus, eu quero tocar na cantata, mas eu quero estar lá com o meu filho, eu quero ir lá com o meu filho. Irmãos, chegou o domingo e o médico falou, ele não vai sair no domingo, talvez ele saia na segunda ou na terça. E, queridos, aquilo foi como uma pedrada no meu coração. E eu lembro que o Denis, ele falou, Davi, fique em paz, cara. A gente dá um jeito aqui, a gente toca, e fica com o teu filho aí. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus ali falando, não, vai, faz o que eu quero que você faça ali. E a minha mulher, uma mulher de Deus dizendo, amor, vai, eu fico com o Lucas aqui, a gente segura a bronca, mas vai, você tem uma responsabilidade lá. E, queridos, só Deus sabe como eu toquei aquele dia por dentro. Mas, irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, na segunda-feira meu filho teve alta e nunca mais ficou internado. E se eu não tivesse vindo, queridos? A coisa teria acontecido? Teria acontecido porque ninguém é insubstituível. Mas, Deus me queria aqui. Você não tem noção, irmãos, e talvez vocês passam por isso também. Quem aqui precisa de algo de Deus na sua vida? Todo mundo aqui vai levantar a mão. Irmãos, tem dias que a gente está precisando que alguém ore por nós, amém? Tem aquele dia que você levanta e você não quer nem sair da cama. E tudo que você mais queria era que alguém chegasse e falasse, Eli, eu vou orar por você. Mas, irmãos, acontece o contrário. Você está andando aí e vem aquela pessoa e fala, irmãos, ora por mim que eu não estou bem. E a tua vontade é falar, me dá a mão e nós vamos cantar junto aqui. Mas, queridos, nós temos que deixar de lado os nossos problemas e priorizar aquela pessoa que precisa. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, 7, 8 e 9, diz assim, Quer viver o sobrenatural de Deus? Então, semeie isso na vida das pessoas. Mas se eu e você plantamos egoísmo, plantamos individualismo, é isso que nós vamos colher. E o 9 é tremendo esse versículo, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, nós iremos colher. Glória a Deus por essa promessa. Mas antes de colher, nós não podemos desanimar de fazer o bem. Mas não é fácil, irmãos. Como eu falei, tem dia que você menos quer orar por alguém. Mas Deus coloca pessoas no seu caminho para que você olhe por elas. Tem dias que o que você menos quer é sair da sua casa para ajudar uma pessoa, mas Deus coloca pessoas no seu caminho para que você vá lá e ajude. Queridos, para viver o sobrenatural de Deus, priorize o que Deus prioriza. Porque quando esses homens priorizaram o que Deus tinha como prioridade, eles tiveram uma pesca maravilhosa. Senhor, qual a prioridade agora? É que esse povo te ouça? Amém, pai. Eu vou pegar o barquinho, eu vou me afastar, e não importa o que eu passei. Agora a prioridade é que o povo te ouça. Amém. O povo vai te ouvir. E aí quando Jesus, queridos, e aí o versículo 9 de Galatas 6 se encaixa. Quando Jesus termina de falar com aquele povo. Aí Jesus se volta para Simão e diz, Simão, eu resolvi agora o que eu tinha que resolver aqui. Agora é com você. Afasta o barco, porque agora eu irei fazer o que você precisa. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, que será amigo e com você também. Você irá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, depois de você ter feito o que é prioridade para Ele. Ele se voltará para você e dirá, Filho, eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora é com você. O que você precisa, eu farei. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Pregue, fale, leve Jesus para as pessoas. E o Senhor fará por você também. Creia nisso em nome de Jesus. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o sobrenatural de Deus não segue a lógica humana. Volta lá para o Lucas capítulo 5, para o Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Nós iremos ler só o versículo 5. Depois que Jesus manda eles voltarem e irem para águas mais profundas, manda eles dançarem a rede, Pedro diz o seguinte, Simão. Simão respondeu, Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. O texto termina aí? Não. Pedro diz o seguinte, Mas porque és tu quem está mandando, nós lançaremos de novo a rede. Queridos, talvez esse seja um dos maiores obstáculos para que a gente viva o sobrenatural de Deus. É lutar contra a lógica do homem. Como foi dito aqui, Simão não era um pescador de fim de semana como eu, que nem sei colocar a massinha direito no anzol. Simão era profissional da pesca, ele vivia daquilo. O seu pai era pescador, aquilo era uma tradição de família. Ele conhecia o mar, ele sabia o melhor horário, ele sabia como jogar a rede, ele conhecia todo o sistema. E Jesus era o quê? Qual a profissão de Jesus? Marceneiro, carpinteiro. Marceneiro não, carpinteiro. E de repente vem um carpinteiro tentando ensinar um pescador. Mas não era qualquer carpinteiro, queridos. Era Jesus de Nazaré. E aí Simão, indo contra toda a lógica do que ele conhecia, porque aquele não era o melhor horário. Talvez o mar não estivesse da melhor forma, contrariando toda a lógica de Simão. Ele diz, Senhor, porque o Senhor mandou, eu vou lançar. Eu pesquei a noite inteira. Eu conheço dos paranauê de pesca. Mas porque o Senhor mandou, eu vou lançar. E quando ele lança, quando ele segue o que Jesus mandou fazer, o que acontece? A pesca maravilhosa, ele vive o sobrenatural do Senhor. Queridos, os milagres não vão seguir a minha lógica e a tua. Nós temos dois exemplos fantásticos para ilustrar muito bem isso na nossa igreja. A nossa irmã Kátia, que inclusive, que está adentrando ao templo, ela teve um tumor no cérebro. E os médicos disseram que era caso de cirurgia. E eu lembro que a igreja se colocou em oração, oramos, 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 e o tumor sumiu. Sumiu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. E tivemos a nossa irmã Ana, esposa do nosso irmão Reinaldo, que também estava com um tumor no cérebro. A Kátia não passou... No? Ouvido? A Kátia passou... Teve que passar pela cirurgia? Não. A irmã Ana teve. A Kátia viveu o sobrenatural de Deus? Viveu. Só que a irmã Ana, antes de operar, os médicos disseram, olha, você vai ter essa sequela, você vai ter essa sequela, e eu não posso garantir isso, não posso garantir aquilo, não posso garantir aquilo outro. Queridos, quem vê a nossa irmã Ana hoje, não diz que ela fez uma cirurgia na cabeça, porque não tem sequela nenhuma. Deus não vai seguir a nossa lógica, porque uma não passa pela cirurgia, e a outra tem que passar, eu não sei. O que eu sei é que o mesmo Deus que poupou a Kátia da cirurgia, é o Deus que estava na sala de cirurgia com a irmã Ana, e operou o milagre. Glória a Deus! O Senhor não vai seguir a minha lógica e a tua, não tem como entender isso. A filha de Jairo, o Jairo chega até Jesus e fala, Jesus, eu preciso que o Senhor vá comigo até a minha casa, porque a minha filha está para morrer, ela está muito doente. E Jesus vai até a casa de Jairo, e ressuscita a filha dele. Já em outra passagem bíblica, Jesus se encontra com um oficial do rei, e o oficial do rei diz, Jesus, o meu filho está muito doente em casa, eu preciso que o Senhor vá até lá e ore por ele. E o que Jesus disse? Eu não vou até lá. Creia, porque o teu filho foi curado, e Jesus libera uma ordem de cura, de onde ele estava, ele não precisa ir até a casa do oficial. E o filho do oficial, quando ele está voltando, ele encontra os seus servos, vê que o seu filho foi curado, e ele pergunta, que hora que a febre abaixou? E aí os servos dizem, ilustrando aqui, mais ou menos umas três horas da tarde, e a Bíblia diz que o servo, o oficial do rei lembra, nossa, foi mais ou menos as três horas da tarde, que Jesus liberou a ordem de cura para o meu filho, foi Jesus que o curou. Porque um Jesus tem que ir até a casa, e outro não. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, quando ele não vai, ele opera do mesmo jeito. Jesus cura estando presente, ou estando distante, ele é o mesmo. Tem uma outra passagem muito interessante, eu não vou pedir para que você abra, porque o tempo já é avançado, mas lá em Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões, queridos Daniel, servo do Senhor, e algumas pessoas com inveja de Daniel, querendo destruí-lo, armam uma emboscada lá para o rei, e falam, o rei, lance uma ordem, dê uma ordem, pai, para que as pessoas não possam fazer nenhuma petição a não ser a ti durante um mês. Ou seja, Daniel, servo de Deus, não poderia orar por um mês, mas queridos, Daniel era um homem de oração. E ele continuou orando. E aqueles homens, armaram uma emboscada, pegaram Daniel no pulo, orando, falando com Deus. E o rei, aquilo pesou muito para o rei, porque o rei amava Daniel. E o rei, como tinha que orar o seu, o seu édito real, ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. Queridos, Deus tinha poder para levar Daniel da cova dos leões? Claro que tinha. A palavra de Deus nos diz lá em provérbio, se eu não me engano, provérbio 5, que o coração do rei é como um rio na mão de Deus. Deus podia fazer cair um raio do céu e fulminar todo mundo, Deus podia fazer tanta coisa. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões? Foi. Por causa de uma injustiça. Só que queridos, do mesmo jeito que ele foi lançado, ele saiu ileso, e o nome do Senhor foi glorificado. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua, e todo mundo, quando a trombeta toca, tem que se curvar diante daquela estátua. Mas aqueles homens sabiam que não deveriam se curvar diante de ninguém, a não ser diante do Deus Altíssimo. E outras pessoas que queriam acabar com a vida desses homens valorosos, armam uma emboscada, e eles não se curvam. Ao ponto de um deles dizer, Daniel capítulo 3, um deles chega a dizer, o Deus a quem eu sirvo, pode me livrar da fornalha de fogo, mas se ele não me livrar, eu continuarei sendo fiel a ele. Queridos, o rei fica tão furioso, que ele manda esquentar a fornalha, e a palavra de Deus nos diz, que a fornalha ficou tão quente, que os servos do rei, quando chegavam perto da fornalha, passavam mal e morriam de tão quente que ela estava. E aí, queridos, eu fico imaginando no lugar desses três, talvez eu e você no lugar deles, fôssemos ficar revoltados. Deus, olha o que está acontecendo comigo, eu estou te obedecendo, e eu estou indo parar na fornalha. Porque a lógica humana nos ensina que Deus, talvez a nossa lógica tenta nos converter, que Deus tem que nos livrar da fornalha. E a fornalha ficando quente, ficando quente, aí o rei manda amarrá-los, e eles são amarrados. E aí, passado algum tempo, eles são lançados dentro da fornalha. Algo ilógico para nós, que Deus é esse que permite que os seus filhos sejam lançados dentro da fornalha, por não se curvar a outros deuses. Talvez não tenha muito sentido para mim e para você. Mas, irmãos, quando eles são lançados, o rei se levanta para ver como eles estão dentro da fornalha. E aí o rei pergunta para os seus oficiais, olha pessoal, quantas pessoas nós jogamos lá dentro? Rei, foram três. Ué, mas eu estou vendo quatro lá dentro. Nós jogamos eles amarrados? Sim, jogamos amarrados. Eles estão passeando dentro da fornalha. E um deles se parece com o filho de deuses. Queridos, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus estava dentro da fornalha com eles. Não tem que seguir a minha lógica nem a tua. O que importa é o que aconteceu. Eles saíram ilesos da fornalha. E o nome de Deus foi glorificado. Não tem que fazer sentido para mim e para você. Deus, Ele não tem compromisso com a mim e com a tua lógica. Ele tem compromisso com a sua palavra. Namã, lá em 2 Reis capítulo 5, um homem muito conhecido, e ele é acometido de lepra, e uma das suas servas diz, olha, o senhor está com lepra, procure conhecer um profeta de Deus que tem feito grandes coisas aqui, profeta Eliseu. E Namã vai até o profeta Eliseu. Irmãos, abra lá. Vamos ler rapidinho, porque é fantástico. 2 Reis capítulo 5. Está lá no comecinho da Bíblia. Comecinho assim, não tão no comecinho. 2 Reis capítulo 5. Então Namã, ele vai conhecer Eliseu. Irmãos, quando ele se encontra com Eliseu, Eliseu fala, olha, tudo bem, você quer ser curado? Então você vai dar sete mergulhos no Rio Jordão. Queridos, o Rio Jordão era um rio sujo. Era um rio sujo. E quando ele ouve essa ordem, olha o que Namã fala. 2 Reis capítulo 5, versículo 11. Está escrito assim. Mas Namã ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Por quê? Eliseu nem vai falar com Namã, ele manda um mensageiro. Que ele iria me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Olha o cenário ideal que Namã pensou. Eu vou até lá, o profeta vai me receber, vai colocar a mão sobre o lugar doente, e eu serei curado. Mas Deus não tinha compromisso com a lógica de Namã. E realmente, esse seria o cenário ideal. Eliseu manda um mensageiro e diz, você vai ter que mergulhar sete vezes no Rio Jordão. E Namã ali, a princípio, reluta. Não quer ir, mas ele vai. E queridos, quando ele mergulha sete vezes, o que acontece? Ele é curado. Deus não tem compromisso com a nossa lógica. Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu profetizo também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que seja dentro da fornalha, seja na cova dos leões, seja indo contra a nossa lógica, o Senhor sempre esteve, está, e sempre estará conosco. E nós viveremos grandes sinais e maravilhas. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você coloca em pé para nós orarmos. Eu costumo dizer, queridos, que a nossa fé não pode ser uma fé cega. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos por que cremos. Eu creio em Jesus, e eu sei por que Jesus é o soberano, é o único Deus. Mas a nossa obediência, ela deve ser, sim, cega. Se Jesus me mandou, eu faço. Não interessa a minha lógica, se Ele mandou, eu farei. guarde essas verdades no teu coração. Não se apegue à sua lógica. E priorize aquilo que Deus tem como prioridade. Porque fazendo assim, eu e você, viveremos grandes coisas, veremos sinais e maravilhas, e testemunharemos o poder de Deus ao mundo perdido. Você crê nisso? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra, que nos conforta e nos exorta, Pai. E hoje nós queremos guardar essas verdades, com todo carinho, Pai, com todo empenho. Primeiro, Jesus, nós queremos priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Quando nós estivermos sem força, nem vontade de fazer algo por alguém, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, e nós façamos algo aos que precisam, porque fazendo assim, o Senhor fará nosso favor, Pai. Assim como foi com aqueles homens, que cederam seus barcos, Senhor, para que o Senhor pregasse ao povo, depois o Senhor supriu as suas necessidades. Assim será conosco, Pai. Também oramos, Jesus, e te pedimos, nos ajude a vencer a nossa lógica, Pai. Talvez a nossa lógica diga que não iremos passar, não devemos passar pela fornalha. Nos ajuda, Senhor, a crer que tu estarás conosco dentro da fornalha. Talvez a lógica diga que não temos que passar pela cova dos leões, mas, Senhor, nós cremos que na cova dos leões, o Senhor fechará a boca deles, e nenhum mal nos acontecerá. Senhor, nós cremos, Pai, que seja presente ou seja distante, o Senhor continuará fazendo. Pai, nós queremos vencer toda a lógica humana, e crer que o Senhor é soberano em toda e qualquer situação, Pai. Não permita que nada roube essas verdades das nossas vidas. E fazendo assim, eu creio que eu e os meus irmãos que aqui estão, viverão grandes coisas, Pai. Veremos paralíticos andando, veremos cegos voltando a enxergar, e cremos, cremos que o Senhor ainda ressuscita a mortos, Pai. Nós cremos, Senhor. Nos ajuda a viver essas verdades. Porque como humanos, muitas vezes nós não temos força, mas o teu Espírito Santo, ai, o teu Espírito Santo, ele nos faz lembrar dessas verdades. E nos fortalece para vivê-las, Pai. Nós oramos no teu nome e agradecemos, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guarde essas verdades. Não permita que nada roube isso das suas vidas. E semana que vem nós continuaremos nesse tema. E convide alguém para estar aqui e ouvir sobre os milagres de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Uma salva de palmas a Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL